Nós vamos agora inserir as perguntas dentro do questionário, mas para isso você tem que ter criado as perguntas antes no seu banco de questões. Se você ainda não fez isso, procure os outros vídeos de como criar perguntas e como criar categorias e depois volte para cá, ok? Então vamos lá, ativar edição, escolha o questionário que você já criou e configurou, a gente vai aqui para atividades sobre o Moodle, veja que ele já está configurado com as tentativas, data de abertura, fechamento, duração e ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Clique em editar questionário. Esta tela é um pouco confusa, importante saber que existe essa área aqui que é o conteúdo do banco de questões. Se estiver oculto, clique em mostrar. Aqui vão aparecer todas as questões, todas as perguntas que você já criou no banco de questões. Nessa categoria padrão sobre sala Mood Tutu, não tem nenhuma pergunta. As perguntas que eu criei estão em outra categoria, por isso que não aparece nenhuma pergunta. Agora eu vou na categoria tema 1, observe que tem 4 perguntas aqui, são essas 4 perguntas. Aqui aparece o ícone do tipo de pergunta e aqui a gente pode visualizar a pergunta, caso a gente não lembre qual é. Para inserir essa pergunta dentro do questionário, que é essa área aqui à esquerda, basta clicar neste ícone com duas setas. Outra opção de inserir perguntas é selecionando o checkbox e clicar em acrescentar ao questionário. E aqui estão as 4 perguntas já inseridas no questionário. Outra opção que a gente tem também é de adicionar perguntas aleatórias da categoria. É por isso que é importante construir o seu banco de questões com categorias e colocar as perguntas ali. Eu quero fazer um questionário de 10 perguntas. E as outras 6 perguntas eu quero fazer perguntas que sejam aleatórias sobre um tema. Eu criei uma categoria chamada tema 2. Veja que ele tem 20 perguntas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é essa categoria. Olha, veja que eles são 20 perguntas. E aí eu vou definir que o Moodle insira 6 perguntas aleatórias dessas 20 que eu tenho nessa categoria tema 2. Então, acrescentar 6 questões aleatórias. Eu clico em acrescentar ao questionário. Então a gente tem agora 1, 2, 3 e 4 que são perguntas fixas. E dos 6 ao 10, pergunta aleatória da categoria. E é possível organizar essas questões em páginas. Para isso, basta vir aqui nesta aba superior, ordenar e paginar. O primeiro botão que você precisa conhecer é o repaginar. Ele permite que você organize a quantidade de questões por página. Na opção ilimitado, significa que é uma página com todas as questões. Mas se eu quiser que tenha 5 questões por página, veja como vai ficar. Veja que ele organizou 5 questões por página. Página 1, 5 questões. Página 2, 5 questões. Caso eu queira retirar as páginas, basta clicar em repaginar. Colocar ilimitado. E ele retira todas as páginas. Fica uma página só. Outra forma de organizar por página, é clicando nesse botão adicionar novas páginas após questões selecionadas. Então eu vou selecionar a questão 5, 6, 7, 8, 9, 10. São perguntas aleatórias. Vou adicionar uma página exclusiva para cada uma das questões. Além disso, eu posso enviar uma questão para uma página. Por exemplo, esta questão da página 3, eu quero enviar para a página 2. Aqui embaixo, ao item. Move as questões selecionadas para a página 2. Mover. E essa página 3 ficou vazia, eu posso fechar aqui. Bom, vou deixar agora com apenas 5 questões por página. Assim, eu vou ter duas páginas. E ao voltar na área de edição do questionário, veja como aparece. Página 1 e abaixo, página 2. Depois que você inseriu as perguntas no questionário e organizou da forma como você deseja, em páginas, a etapa final agora é você definir o valor de cada questão aqui e o valor final da sua atividade de questionário. Então, faça a definição aí e finalize sua atividade, ok? Um abraço. Um abraço.